Igreja Hollines, de Getuba Tudo começou quando quatro famílias, já comprometidas com Deus, chegaram a esse lugar chamado Getuba. Movidos pela fé, coragem e paixão pelo Evangelho, as famílias de Yoshizo Shibata, Tissuzuki Yoshimoto, Fumio Kamiyama e Oshichi Kamiyama, juntaram suas forças e doando o que podiam, terrenos, recursos, tempo, trabalho. Construíram um pequeno templo, a nossa igrejinha. Com alegria e satisfação, foi realizada a inauguração, em 17 de novembro de 1963. No início, por vários anos, não tivemos um pastor residente, e fomos apoiados e visitados por vários pastores, seminaristas, obreiros e irmãos de São Paulo e outras cidades. A eles, o nosso reconhecimento e gratidão, por cada visita e apoio espiritual. Para nossa alegria, Deus nos presenteou com o nosso primeiro pastor residente, Pastor Ritoshi Watanabe, juntamente com sua esposa Linda e suas filhas, Andréia, Priscila e Érica. Com a chegada do Pastor Ritoshi, foi construída a Casa Pastoral. E, posteriormente, com o crescimento da congregação, construímos o Salão e Salas para a Escola Dominical. Em homenagem ao fundador da Igreja Evangélica Holines do Brasil, Nossa Rua recebe o nome do reverendo Takeu Monabe. Conduzidos pelo evangelismo, fé e crescimento do corpo de Cristo, Nasce a Igreja Evangélica Holines do Tinga. Com o passar do tempo, com o aumento do número de membros e precisando de uma significativa reforma. Essa foi a última imagem da nossa amada Igrejinha. Diz a Palavra de Deus em João, capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Com muita fé, coragem e trabalho, Com a liderança do Pastor Kazunori Fujisaka, Construímos nosso novo espaço. Novo espaço, nova visão de trabalho. Espaço multiuso, onde realizamos várias atividades no âmbito espiritual, Social, recreativo e esportivo durante a semana. Atividades para jovens, crianças e adolescentes. Judô Ginástica e alongamento Futsal feminino Como igreja, ainda temos que destacar os batismos realizados. Eis alguns. Agradecimento especial aos pastores residentes pelo grande amor, Dedicação e doação de vida por nós. Pastor Ritoshi Watanabe Pastor Edson Antunes Pastor Jun Yuasa Pastora Tereza Nolico Camia Pastor Kazunori Fujisaka Pastor Edmo Riga 50 anos de fé, coragem, alegrias, lutas e conquistas pela graça de Deus. Uma história de vida, uma vida que continua. O melhor está por vir. Aleluia! Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Igreja Evangélica Rólinis de Getúba Jubileu de Ouro Estimulis de Getúba Legenda Adriana Zanotto